Ouvindo um som na pioneira Encasquetei com a letra do Djavan Fiz uma busca no Aurélio E descobri o que é puro afã Eu já sei que Júnior Almeida é massa Carlos Moura, seu Eliezer Seton Alagoanidade em Massima De norte a sul Do litoral até o sertão Dancei bumba meu boi Em Marechal com seu Nelson da Rabeca Boca da Mata, xau, pife E coco com jurão de bozo no sertão E eu já sei que o ralabuxo é massa Agarradinho, aquecendo o coração Alagoanidade em Massima De norte a sul Do litoral até o sertão Da pretendida a vida é secas Me pego vendo a história de frente pra trás De Graciliano a Jorge Tenório Escritor Alagoano é bom demais Eu já sei que Ledo Ivo é massa Jorge de Lima, dona Arriet Vilela Alagoanidade em Massima De norte a sul Do litoral até o sertão Visitando as marisqueiras Da lama ao ouro que sustenta o ganha-pão Mundau, Manguaba e Jequiá O recanto das lagoas é meu lar Eu já sei que Sururu é massa Massulim, peixe no coco e camarão Alagoanidade em Massima De norte a sul Do litoral até o sertão Dos foguedos é morada De Maragogi até Piaçabuçu Tem Chegança em Marujada E um pezinho no Hopi Maracatu Eu já sei que Pastoreu é massa Tem Reisado, tem Guerreiro e tem Fandango Alagoanidade em Massima De norte a sul Do litoral até o sertão